Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos ver os números da Graziotin, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores, a DR resumida e outros detalhes, vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 3,3%, de R$ 196.000 para R$ 202.586, um ganho de R$ 6.539. O resultado bruto recuou 8,5%, o lucro operacional subiu 91,4% e o lucro do período subiu 40,5%, de R$ 24.240 para R$ 34.000, um ganho de R$ 9.819. A margem bruta recuou 6,06 pontos percentuais, um ponto de atenção aí, recuo de margem bruta, margem operacional subiu 5,23 pp e a margem líquida subiu 4,45 pp, passou de 12,36% para 16,81%. Números bons aqui, apenas atenção aí, o resultado bruto, né, e a margem bruta aí com os custos. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 36,2%, de R$ 148.732 para R$ 202.586, um ganho de R$ 53.854. O lucro bruto subiu 21,4%, o resultado operacional deu um salto aqui, passou de R$ 1.164 para R$ 23.029, um ganho de R$ 21.865, sempre que a gente tivesse um salto bastante expressivo, não necessariamente o 4T23 foi excelente, né, é que os anteriores não foram tão bons assim. E o lucro do período aqui passou de R$ 11.490 para R$ 34.000, um ganho de R$ 22.569, margem bruta recuou 5,68 pp, passou de 52,42% para 46,74%, margem operacional subiu 10,58 pp e a margem líquida cresceu 9 pontos percentuais, de 7,73% para 16,81%. Números bons aqui também, apenas olha aí, né, na margem aqui, margem bruta recuando, natural aí 3T para o 4T, realmente ser mais forte em função aí de final de ano, né. Vamos ver os 12 meses aqui então, de 2022 para 2023, a receita caiu 0,8% de R$ 682.350 para R$ 676.828, um recuo de R$ 5.521, resultado bruto caiu 5,4%, o lucro operacional reduziu 40% e o lucro do período caiu 19,7% de R$ 119.000 para R$ 95.652, uma queda de R$ 23.419. Margem bruta recuou 2,55 pp, de 54,49% para 51,94%, margem operacional recuou 5,6 pp e a margem líquida caiu 3,3 pp, passou de 17,45% para 14,13%. Apesar de números positivos aqui, números bons, temos que ver que as variações todas foram negativas, o que obviamente não favorece muito aí, né. Vamos ver alguns indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 4,76, um lucro bom aí por ação, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 27,12, segue a 4, pele, últimos 12 meses R$ 5,69, um pele bom aí, perto de R$ 5, abaixo de R$ 10, um pele ok. PSR 0,8, PSR bom também, PVP 0,62, a ação está com desconto de 38,4%. Estamos pagando R$ 27,12 por uma ação que vale R$ 44,03, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, os indicadores aqui estão bons, ok? Estão bons, porém, olha aqui nas variações negativas, né, 2022 para 2023, porque se houver aí uma tendência, né, de encolhimento, então isso não favorece muito, porém indicadores bons. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 10,8%, um retorno médio aí, acima de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 subiu, 8.457, capital social realizado, uma leve redução aqui, e número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 544.640, com dividendos de 9,8% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 13.822. A alavancagem aqui, considerando posição de caixa de R$ 168.715, aí, caixa positiva, dívida líquida negativa, está com patrimônio líquido de R$ 884.238, então a alavancagem aqui negativa, né, menos 19,1% aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido, porque está com posição de caixa aqui, ok? Vamos ver aqui a DRE resumida, então. 2022 para 2023, a receita caiu 0,8% e os custos subiram 4,7%, na combinação aí não muito boa, né? Queda de receita, aumento de custos. Com isso, o resultado bruto passou de R$ 371.816 para R$ 351.560, uma queda de 5,4% ou menos R$ 20.256. As despesas vendas gerais administrativas subiram 8,2%, mais um ponto negativo aqui, aumento de despesas com queda de receita e aumento de custos, perdas pela não recuperabilidade de ativos, variação positiva de R$ 17.227. E as outras despesas, receitas operacionais aqui, saldo no caso, outras receitas operacionais, reduziram 5%, menos R$ 137.000. Equivalência patrimonial, variação negativa de menos R$ 14.558. Então, fechou com lucro operacional aqui menor, 40,5% a menos. Passou de R$ 95.492 para R$ 56.799, uma queda de R$ 38.693. Resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras subiram 29,7% de R$ 40.000 para R$ 51.875, um ganho de R$ 11.869. O resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 19,8%. Passou de R$ 135.498 para R$ 108.674, uma queda de R$ 26.824. Imposto de renda, contribuição social, variação positiva de R$ 3.405. Então, fechou aqui, R$ 2022 com lucro de R$ 119.071 para R$ 95.652, também aqui atribuído aos sócios, uma queda de 19,7% ou menos R$ 23.418. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Segra 3 começaram em 2024, valendo R$ 26,50, com base na cotação R$ 26,00, uma queda de R$ 0,50 ou menos 1,9%. Um ano antes elas valiam R$ 29,02, com base na cotação R$ 26,00, uma queda de R$ 3,02 ou menos 10,4%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 27,77, fecharam um ano valendo R$ 25,90, uma queda de R$ 6,7% ou menos R$ 1,87. Segra 4 começaram em 2024, valendo R$ 26,79, com base na cotação R$ 27,12, um ganho de R$ 0,33 ou 1,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 28,65, com base na cotação R$ 27,12, uma queda de R$ 1,53 ou menos 5,3%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 26,84, e fecharam o ano valendo R$ 26,69, uma queda de R$ 0,15 ou menos 0,6%. Vamos ver aqui então, a receita caiu 0,8% de 2022 para 2023, o lucro bruto caiu 5,4%, o lucro operacional reduziu 40,5%, o resultado antes dos tributos caiu 19,8% e o lucro do período caiu 19,7%. Novamente aqui, observando, queda de menos 10,4%, Segra 3 e menos 5,3%, Segra 4, ok? O lucro caiu 19,7%. Vamos para o gráfico. Lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro, R$ 26,84, basicamente aí, onde está agora, né? Bom que pagou aí alguns bons dividendos. E teve um zigue-zague aí, né? Porém, não evoluiu muito não, né? Nem ralei de final de ano aí, Selic, mas o segmento, né? Um segmento aí um pouco complicado, um pouco complexo, bem desafiador, máximas aqui, ó, 2021 lá nos R$ 50,00, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 39,9%, de 196.000 para 117.734. E o lucro caiu 56,7%, de 24.240 para 10.502. Então, aí, normalmente, né? 4T costuma ser mais forte, 1T pode ter um back aí maior, né? Nas quedas aí. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu para 207.776 e o lucro subiu para 39.600 e o margem aqui, 19,1%, margem boa. Aqui para o 3T23, a receita caiu 28,4% para 148.732 e o lucro caiu 71% para 11.490. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, aqui no gráfico, bastante sazonalidade, né? Zig-zague aí. Vamos ver aqui semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 7,9% de 325.510 para 351.318 e o lucro caiu de 50.103 para 45.549, que era de 9,1%, que não é muito bom aí, né? E aqui do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 338.359 para 351. e o lucro de 46.000 para 45.549. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 344.000 para 325.000 e o lucro de 72.694 para 50.000. Vamos ver aqui os 12 meses, então. 2021, 2022 e já observamos 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 11,2% de 613.657 para 682.350. E o lucro de 174.651 caiu 31,8% para 119.000. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então, aqui em 2021 estava aí num auge de lucro, 174.651, agora vem reduzindo aí. E a receita aqui, 2022, 682.000. E agora uma leve queda aqui para 2023. Então, números bons, né? Porém, sempre olhem nas variações negativas, né? Bons indicadores, porém muitas variações negativas, hein? Bom, é isso que eu tenho em prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.